Não vai se rir, eu quero esconder, eu estou taquendo Ele é o meu, eu sou meu, eu sou meu, eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Morales É a diferença, meu amigo é o multiverso, sempre que eu coleto o seu crânico eu desconecto A feita é de time no Arthur, mas quando o assunto é rua, quero ver quem é o jogador Eu tenho mais do que o Prominion Romário, mas seu joelho ta machucado igual o segundo Ronaldo Qualquer um, eles Morales, você arrumou problema, eu sou Spider-Funk Hoje eu mato você e depois eu mato o sistema, só pra você ver Que nessa batida eu tô pronto pra debater, cê não tá entendendo, não invade todos os bares E pra esse MC eu não tô mais, Morales, porque pelo jeito você já tem demais E quando eu tô rimando, cê sabe que eu sou sagaz Senti, meu amigo, na verdade, negando só uma lição, você nem te mora no imposto Essa é a diferença, eu tô só de após, mas é que é o Hip Hop, é que eu subo no futuro Essa é a diferença que eu rimo sem sinismo, prefiro moralidade do que falso moralismo Essa é a diferença entre nós dois, tá escancarado a diferença Claramente, meu amigo, isso é febre A diferença é clara, eu sou aparato, cê não é a cor da pele Sim, meu amigo é o Arthur Me desculpa, seu Jesus Branco pra mim não é encantador O que é para a gente, é a cor da pele Pode ter certeza, mas isso nunca refere Cê não tá entendendo, eu tô pronto pro Bang Bang Mas o que une nós vai bem, é a cor do nosso sangue É a cor do nosso sangue, é a cor do nosso sangue É que tá errado, a diferença é que o senhor não confia Eu tô derramando, eu tô fazendo improvisado Mas eu não atirei, cê sabe, eu vou dar roupa culpa dos camoeira Ao contrário, me chame de chorim Aí! Isso é freestyle! Isso é freestyle! Isso é freestyle! Não é brincadeira, agora cês gritaram caralho Vamos que vamos Quem começou esse round foi a minha direita BPO Quem curtiu uma erazima de BPO, que barulho Que barulho Boa Registrado certo, diferentemente Quem curtiu uma erazima de Gabriel, Miran, vou pro alto Que barulho Boa É isso, molde de timo pra mim, BPO é o primeiro round Tudo certo entre os MCs? Miran, você volta Se eu pisar Eu passo ré Eu quero é o teu amante esse cara na nemada do Lucas Cê beleas O que separa nós dois é o assunto Cê tem que entender que no seu time eu tô junto Afinal de contas esse não é o problema Isso é hip hop, nossa cansa é o sistema Nunca que cê vai ver eu pregando outras ideias Quando eu tô rimando eu aviso essa plateia Cê não tá entendendo, eu rimo sempre sem marissa Quando é seu sistema e palmo toda a polícia É palmo toda a polícia ou da milícia O que eu falo sempre que eu prego é ideologia Mas meu amigo que é um legado Além de mandar um baluco é a gente se mantém formado É diferença meu amigo humano Cê entendeu? Parece que você é o jogador em campo Não me desculpa mano, é que o assunto eu vou ser o titular Você é jogador em campo Eu sou jogador em branco, aumento o nível Só que eu peguei uma corzinha pra não passar invisível Essa é a diferença, cê sabe que é só versado Ser melhor e nem escolarado Ele achou que é o coelho, nessa não foi homem Desculpa meu amigo, não só me disseram Não me preocupa assim, não me senti É me demanda, mas você vai dormir sua banana Eu sou esse coelho, eu sou... 3, 2, 1, 2, 1 crazy Você abre a sua astúcia, as rugas na minha cara me fez ser uma tartaruga Sabe meu amigo é um relento, as balas cantam rápido, mas as que matam vai mais lento Eu tô com um elástico, que é 2023, você andei de baixo Você não tá entendendo, irmão, é que eu sou mais bruto E hoje festa tartaruga, eu vim bater o canudo Vai ser o canudo, só se a farinha é difícil, mas essa aqui não tem canudo no nariz Sabe o que eu falo aqui menor, festa tartaruga não se afundou em pó Aí, os dois, eles parem O que eu te esnote brincadeira, o papo tá ficando sério, família Esse negócio tá ficando nervoso hoje, ó Vamos que vamos de votação Quem começou esse round foi a minha esquerda, Gabriel Miran Quem curtiu uma olhadinha de Gabriel Miran, mão pro alto e barulho Registrado certo, diferentemente, quem curtiu uma olhadinha de BPO, mão pro alto e barulho É isso, eu senti mais pro BPO, certinho Salve a minha palestra, Gabriel Miran A minha palestra é isso, eu senti mais pro alto e barulho E aí, você senti mais pro alto e barulho